Amanhã às 6 horas da tarde será lançado o livro Novo Código de Processo Civil Comentado na Prática da Fazenda Nacional, na Biblioteca Vitor Nunes Leal, na sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília. A obra coletiva é dedicada ao ministro Teori Zavascki, morto em acidente aéreo no início do ano e teve o prefácio escrito pelo ministro Luiz Fux.